Vamos lá com o João Amorim agora, vamos falar um pouco da cena internacional e também vamos passar pelo Brasil, assim, de relance, né, João Amorim? O Brasil também faz parte da cena internacional, né? Sempre, sempre, sempre. Bom dia, Conde, bom dia a todas as pessoas que nos assistem, que nos escutam. Eu costumo falar sempre que não adianta você ser um intelectual público, um professor, um estudioso, nada, né, mesmo na área internacional, se você não colocar o viés partindo do Brasil, ou seja, a perspectiva dessa inserção internacional em relação ao Brasil. Então, vamos embora, vamos embora. Então, permita-me pedir para você, hoje nós temos a notícia aqui que o primeiro-ministro chanceler do Haiti pediu, renunciou ao cargo. Deixa eu só localizar aqui, onde é que está essa, em crise, meia crise de segurança, assim, gigantesca, o primeiro-ministro do Haiti, Ariel Henry, renuncia ao cargo. As coisas estão, é impressionante. Eu, conversando com o Arbex no domingo, nosso amigo, querido Arbex, o Haiti, ele é penalizado, porque ele foi o primeiro país, enfim, território, na América Espanhola, que venceu os ingleses, os franceses e os espanhóis, né, os escravos haitianos que não se tornaram mais, foi o primeiro país a que os escravos se libertassem, né? Foi o primeiro e único país que conseguiu, com uma mesma revolução, derrotar os dois dos piores males, se não os dois piores males da história recente da humanidade, dos últimos 200, 300 anos da humanidade, que foi o colonialismo, em múltiplas versões, e a escravidão. O Henri Tussan devia ser um cara estudado e ensinado nos currículos gerais de história, né? E, assim, e ao longo da... Desde então, né, o Haiti vem sendo o território da mais pura e absurda exploração financeira, humana, né, feita pelo capital. Ô, João, me explica pra gente, por que o Haiti não consegue se desvencilhar dessa crise infinita, humanitária? São os Estados Unidos? O que é? O que acontece ali? O Conde é o seguinte, a história recente do Haiti é uma sucessão, né, dentro do xadrez e da Guerra Fria, etc., é uma sucessão de explorações, de ditaduras, de regimes totalitários, de pilhagem, vamos dizer assim, dos países ricos, tá? Que levou o país a uma situação de miséria absoluta há décadas. Nós não podemos esquecer que uma das piores ditaduras que o continente americano viveu foi a ditadura do Haiti, né, da família Duvalier, né, que eram chamados, né, o Jean-Claude Duvalier e o seu pai, o Baby Doc e o Papa Doc, né, então, que eles eram médicos da elite, etc. Então, o Haiti teve a maior crise, a maior epidemia de anemia da história da humanidade, porque num convênio com a Organização Pan-Americana de Saúde, patrocinado e incentivado pelos Estados Unidos, que estavam investindo e desenvolvendo a sua indústria de hemoderivados, que, aliás, hoje é a maior indústria de hemoderivados do planeta, né, e controla quase que 90% do mercado de hemoderivados no mundo... Do Haiti? Não, não, não do Haiti, dos Estados Unidos, a indústria de hemoderivados dos Estados Unidos. Nos anos 60 e 70, ainda na ditadura da família Duvalier, que tinha um esquadrão da morte à sua disposição, que eram os Tom Tomacuts, a OPAS firma um convênio com o governo do Haiti, incentivado pelos Estados Unidos, para incentivar a doação de sangue, essa doação de sangue, esse sangue seria vendido ou entregue para a indústria de hemoderivados em troca de dinheiro, tá? Então, num país extremamente corrompido por um governo ditatorial, etc., as pessoas que passavam fome, a população extremamente pobre, que é extremamente pobre até hoje, mais de 50% da população do Haiti vive na extrema miséria, tá? E agravada por uma série de crises, tanto políticas quanto naturais, como o terremoto, né, de 2010, que destruiu metade do país, e não se recuperou, e não se investiu, né? E, de repente, a Organização Mundial da Saúde, nos anos 60 e 70, descobre que a maior população de anêmicos do mundo é a população haitiana, por conta da falta de alimentação e por conta de vender o sangue para poder ter dinheiro para comer, né? Isso é só um exemplo, um retrato, tá? Das várias explorações, dos vários processos recentes pelos quais o Haiti passou, sem contar uma sucessão de governos corruptos que, enfim, que acabaram... Desorganizou geral ali, né? E o Haiti precisaria, né, enfim, que o mundo tivesse... Diga, por favor. Não, só lembrando o seguinte, né? Que, obviamente, não é só a exploração estadunidense, não é só a exploração do capital internacional, você tem a conivência e você tem a inação, né, de toda a sociedade internacional, inclusive dos sistemas multilaterais de direito internacional. Você teve a Operação de Paz no Haiti, que o Brasil liderou durante muitos anos, né? E que não serviu para nada além, nada além, no caso do Brasil, não serviu para nada além como um laboratório de cobaias humanas para se testar e se treinar forças de segurança pública para ações em comunidades pobres, em favelas, etc. Exatamente. De lá que vem o Heleno, é de lá que vem o Tarcísio. De lá que vem o Tarcísio. É de lá que vem a bestialização das ações do Bop, por exemplo, nas favelas. Então, assim, é uma situação que tem que analisar a perspectiva histórica. Estou aqui surpreso, chocado com essa história. Surpreso talvez não, porque a gente sabe que o ser humano não é fácil, né? Mas essa história da anemia e da doação de sangue... Eu não me lembro de detalhes. Eu não me lembro de detalhes. Eu sei que foi um acordo com a OPAS, tá? E, óbvio, os detalhes podem até aliviar um pouco essa situação. Mas foi a maior, vamos dizer assim, e quem é da área da saúde sabe disso muito melhor do que eu, mas foi a maior epidemia de anemia causada por desnutrição e causada por um não controle do prazo mínimo necessário para o organismo... E é incentivada por dinheiro. Por dinheiro. As pessoas recebiam dinheiro para doar o sangue. Exatamente. Vamos aqui, o Robson Bob Sobreira está dizendo PT não sabe manipular massa consciente e consciente aqui na pauta do Brasil também, que o João vai comentar um pouquinho depois. Robson Bob. Bannon, Olavo e Joseph Goebbels, método de Michele. Vivian, Vivian, e será que por isso querem passar uma PEC de venda de sangue no Brasil? O LOB está pressionando. Aliás, tem isso mesmo. É verdade. É isso mesmo. Eles querem aprovar uma PEC. A recomendação da OMS de que os países, os estados, não incentivassem doação de sangue através de remuneração vem justamente desse caso do Haiti. Gente, vamos avançar aqui para os nossos temas. Eu quero que o João agora explique um pouco para a gente, quer dizer, o que está acontecendo em Portugal, quais são as consequências. A extrema-direita teve uma vitória, mas que não é suficiente para assumir o governo. Quer dizer, eles vão eventualmente participar da composição do próximo governo português. Explica um pouco de seca essa situação para a gente. Bom, eu venho acompanhando, obviamente, não só por interesse científico, acadêmico, mas por uma questão pessoal da minha ascendência e da minha nacionalidade portuguesa. Eu votei nessa última eleição. Votem todas. Votem todos. Votam lá não é obrigatório, mas quem é alistado como eleitor, e mesmo no estrangeiro, recebe dos consulados a cédula eleitoral e participa das eleições, etc. podendo, inclusive, se candidatar às eleições nacionais ou às eleições do Parlamento Europeu. Aliás, o que eu achei, sem querer te interromper, já interrompeu. Claro, claro. Um brasileiro de extrema-direita se elegeu deputado em Portugal, sendo que a bandeira do partido dele, que eu acho que é o Chega, É o Chega. É o Chega brasileiro. Exato, exato. E mais, e com o discurso ufanista lusitano, ele que enquanto, se eu não me engano, ele mudou para Portugal já em 2016, 2017, não me lembro direito, sinceramente, honestamente, não me lembro direito o ano que eu li que ele mudou para Portugal, mas com origens e raízes no bolsonarismo brasileiro, ou seja, que tem um viés ultranacionalista também. E a primeira declaração dele depois de eleito foi eu vou lutar para preservar os valores desse país que eu amo. Eu pensei, agora ele vai falar do Brasil que me acolheu e tudo. E o partido dele é um partido anti-imigração, cara. Sabe? Então, assim, o que vem acontecendo, o que tem acontecido em Portugal tem características hiper semelhantes ao que vem acontecendo no Brasil, ao que vem acontecendo nos Estados Unidos, etc. porque essa ascensão é um movimento global de ascensão da extrema-direita. O Chega, que é o partido assumidamente de extrema-direita, fascista, totalitário, etc., ele quadruplicou o número de cadeiras na Assembleia da República desde a última eleição. É um partido fundado em 2019. Então, veja, a coincidência do timing, da emergência desses movimentos mais raivosos, mais agressivos, mais hidrófobos, vamos dizer assim, da extrema-direita. Agora, a gente tem que analisar num espectro mais amplo. Do nada, nada surge. isso não são apenas uma meia dúzia de malucos, como a gente do campo progressista, muitas vezes até levado pela jocosidade, tende a acreditar. Não. É preciso entender o seguinte, uma das coisas mais difíceis para o ser humano mudar são os seus padrões mentais. E prova disso são os 400 anos para trás das revoluções liberais, dos valores do humanismo, dos valores dos direitos humanos, da igualdade, da igualdade perante a lei, etc. E no caso de Portugal, o germe e o totalitarismo, a exclusão, esses ideais que são hoje, essas bandeiras que são hoje levadas pela extrema-direita, sem o menor pudor, racismo, xenofobia, extinção de minorias, negativa de direitos, etc., isso foi, obviamente, estar presente na história da humanidade e, sobretudo, o grande ápice disso em termos industriais e em termos políticos de grande alcance foi a ascensão do nazifascismo na Europa no início do século XX, principalmente do Partido Nacional Socialista, do Partido Nacional Socialista dos Trabalhadores da Alemanha. Agora, isso se acreditava que nós tínhamos derrotado o nazifascismo com o fim da Segunda Guerra Mundial, com o período de euforia democrática do pós-guerra, de desenvolvimento do pós-guerra. Só que o padrão mental do totalitarismo, o padrão mental da exclusão, o padrão mental, hoje, vocalizado pela extrema-direita, é um vírus extremamente difícil de se matar. E, como todo e qualquer vírus, você tem que ter uma vigilância constante, uma imunização constante. No caso dos problemas sociais, como? Com políticas de inclusão, com políticas de educação, com políticas de igualdade de direitos, de afirmação de direitos, de redução das desigualdades, de desenvolvimento amplo e inclusivo, sobretudo desenvolvimento econômico. Quando isso não está presente, esse vírus encontra hospedeiros ideais para se multiplicar. E o que nós estamos vivendo hoje, nas três primeiras décadas do século XXI, na minha visão, é uma repetição quase que literal dos movimentos e das aceitações, das tolerâncias, da escolha. Ah, não, mas olha, eu não concordo com o racismo, mas eu concordo com os discursos antimigratórios. Eu não concordo com os discursos antimigratórios, mas eu acho que os homossexuais não deveriam ter essa quantidade de direitos. Essa liniência que leva parte da população, que não abraça totalmente esses valores, não abraça totalmente essas ideias. No caso do Brasil, você tem aí 30%, 35% do eleitorado brasileiro, que é fanático, messiânico e, óbvio, desprovido de conhecimento ou de vontade de se informar, que é esse, se os líderes carismáticos da extrema-direita brasileira mandarem pular do penhasco, eles pulam do penhasco. Agora, você tem uma outra faixa de uns 20%, 25% e 30% oscilando no Brasil e em vários outros países, nos Estados Unidos, em Portugal, você tem uma faixa de oscilação que adere por exclusão. É aquela pessoa que fala, eu não concordo com tudo, mas na extrema eu não voto, no fulano eu não voto. Se você me permite, querido João Amorim, você está fazendo aqui uma explanação tão importante, mas, como a Maíra disse aqui também, que funciona no Brasil, funciona no resto do mundo, quer dizer, é meio que uma regra universal do discurso político. A esquerda, como ela detém os setores progressistas, uma pauta, que é uma pauta universal, direitos humanos, direitos da criança, sabe, que está ali encaixada na ONU, com toda a hipocrisia da ONU, ela representa um pouco essa cartilha, digamos assim, dos direitos humanos, o mundo se coloca a favor da esquerda ou contra a esquerda, quer dizer, a favor ou contra. Aqui no Brasil, o bolsonarismo nada mais é do que o antipetismo, transmutado, encarnado. E que foi sendo gestado, alimentado, amamentado pelas corporações de mídia, amamentado pelo ressentimento, amamentado por erros da própria esquerda, por exemplo, a esquerda, no Brasil, quando ela se organiza e acende ao poder, ela gradativamente vai saindo das periferias, ela vai saindo das comunidades, ela vai saindo das comunidades, vai acabando com as comunidades de base para se focar na gestão do poder. E aí, esse vácuo de formação, de resistência, e vejam, os mais radicais que estão nos escutando, eu não estou falando em doutrinação, não estou falando em doutrinação, estou falando em educação, estou falando em conscientização, estou falando em trabalho de base, de conscientização de direitos, etc., esse vazio, esse vácuo, no primeiro momento, ele é ocupado por quem? Pelas pentecostais, ele é ocupado pela religião, que é o outro tipo de alento, que essa população excluída e miserável vai ter, não só no Brasil, no mundo inteiro, o crescimento da extrema direita na França, com a Marine Le Pen, com todos os outros grupos, ele ganha muito eco onde? Nas periferias, principalmente na periferia de Paris, e aí a periferia de Paris muitas vezes é explosiva, por quê? Porque é a concentração dos invisibilizados, dos desumanizados, para onde foram morar os refugiados da Revolução de Independência da Argélia, da Tunísia, das colônias africanas do norte da África? Na periferia de Paris. O que você achou da... Eu me lembrei disso agora, você falou da população, falou de Paris, dos povos, dos invisibilizados, dessa... O aborto ter sido levado na França para a Constituição, direito ao aborto, e lotaram ali Paris, né? Quer dizer, a população europeia me parece... Qualquer coisa eles vão para a rua, uma coisa que não acontece no Brasil mais. Sim, vão para a rua e muitas vezes vão para o embate, e tem que ir. Exatamente. Porque o capital, desde os anos 90, desde a última vaga, da última onda de desestatizações, desse ataque neoliberal consolidado nos anos 90, o Estado e o capital, através do Estado, transformam as forças de segurança em sua milícia particular. Então, quando tem manifestação contra o establishment, contra a redução de direitos, reivindicando melhores condições de vida, reivindicando ou se posicionando contra determinado projeto ou atitude dos governos, o que o capital faz? O capital vai e solta os cachorros, tropas de choque, em cima dos manifestantes. Quando são manifestações favoráveis à manutenção do establishment, à manutenção dos privilégios, as forças de segurança tiram um selfie com os manifestantes, como a gente cansou de ver aqui na Paulista. Agora, eles vão para a rua, lembra dos protestos e das greves, dos coletes vermelhos contra a reforma da Previdência na França? Chegou a um ponto que o Macron não teve outra opção a não ser baixar por decreto, literalmente, como se fosse um autocrata. Agora, essa questão da constitucionalização do aborto na França, a gente tem que tomar cuidado para não embarcar na empolgação, como eu já vi vários movimentos e vários grupos comemorando. Uma coisa que as empresas de mídia não divulgam junto é que, primeiro, como já foi falado aqui no programa, a França não é a primeira constituição a ter o aborto. Um telespectador nosso já lembrou da constituição da União Soviética, etc. E o Parlamento Europeu e o Conselho da Europa estão discutindo a criação da primeira diretiva europeia, a primeira norma comunitária obrigatória para todos os estados contra a violência contra a mulher e as meninas. Isso está travado, essa negociação está travada porque a maior parte dos países não quer incluir ou quer retirar da proposta desse texto de diretiva comunitária de proteção dos direitos da mulher e contra a violência da mulher uma definição ampliada de estupro e a criminalização de estupro. E, dentre os países que não querem, a França está incluída. Inclusive, isso gerou, na segunda-feira em que foi aprovada a emenda constitucional na França, que o mundo inteiro celebrou, uma carta da Human Rights Watch ao governo francês lembrando todas as outras violações contra os direitos das mulheres que a França ainda leva a cabo ou apoia, como, por exemplo, a restrição de vestimentas, como, por exemplo, proibição do véu islâmico, proibição dos trajes islâmicos e uma posição não efetiva ou, muitas vezes, até omissa nessa discussão da diretiva europeia para defender a inclusão da definição ampliada de estupro. Inclusive, cita, não a carta da Human Rights Watch, mas várias entidades citam, como exemplo, a lei espanhola, agora que a gente conheceu mais por conta do caso do Daniel Alves, e a Espanha é um dos países que lidera esse movimento para que se inclua uma definição ampliada de estupro na diretiva que está sendo negociada, inclusive com a criminalização, inclusive com penas maiores. Portugal e Espanha estão liderando esse movimento em prol dos direitos das mulheres, mas outros países não querem. Então, a gente tem que tomar cuidado. Eles vão para a rua, sim, mas a gente tem que analisar sem empolgação. 11 News com o João Amorim aqui trazendo a sua leitura dos fenômenos, das questões, dos fatos que vão transcorrendo pelo mundo, pela Europa, e a gente vai falar também de Gaza, de Israel na sequência aqui, nas transversalidades com o Brasil. Eu quero reforçar com vocês aqui o pedido para vocês darem um like na nossa transmissão aqui no YouTube para se inscreverem em nosso canal e dizer também ter um recado para vocês. Olha que coisa fantástica, meu querido João Amorim. Hoje eu estou fazendo uma maratona, condão se mata aqui porque em nome da democracia, é óbvio. Vou receber na sequência do 11 News, essa transmissão não vai para a TV aberta ao vivo, mas vai depois, numa reprise, mas nas redes nós vamos ao vivo aqui com este evento. Genocídio teve a presença de Marcos Ferreira e Ana Bock, que são duas referências da psicologia da saúde mental no Brasil e o Alid Rabah, que é o presidente da Federação Árabe e Palestina no Brasil e a Samar Jaber, que é a responsável pela saúde mental do Ministério da Saúde da Cisjordânia, da Palestina. Vai dar uma entrevista, ela está falando da Cisjordânia com a gente e vai, nós teremos uma tradutora para coletar, para traduzir simultaneamente a fala dela. Vai ser um momento bastante importante para a gente denunciar também o que está acontecendo com a saúde mental do povo palestino. É uma coisa, você destacou aqui... Há 70 anos. Há 70 anos. Geração em dia a dia. Então, convido todos aqui a partir das 13 horas, tá, gente? Então, terminando o 11 News, eu vou tomar uma água e aí eu vou abrir essa nova... Você vai me fazer entrar em sala de aula atrasado hoje. Eu vou assistir. Você assiste depois, querido. Vai ficar para sempre. Guta Egarte está aqui, querida Guta, falando da Irlanda, né, Guta? A extrema-direita super bem organizada, se apoiando já de forma transnacional. Os partidos estão muito bem articulados com um projeto de poder claro. E aí, vem... Obrigado, Guta. A pergunta que eu quero fazer para você sobre o Netanyahu convidar governadores de oposição ao governo brasileiro, tipo Tarcísio, Cláudio Castro, Ronaldo Caiago, bancar a viagem deles para Israel. Eles vão passar uma semana em Israel. Ele também convidou o Bolsonaro, mas que o Bolsonaro não pode ir porque está com o passaporte retido. O Netanyahu, enfim, está querendo... Está com síndrome de, sei lá, dominação do mundo todo. Agora ele quer influenciar no Brasil também. Ele ficou... Ele ficou bravo com o Brasil, né? Com aquela história lá, né? É, eu acho que, assim, talvez, de forma jocosa, obviamente, e antes de eu entrar na análise sobre essa questão que você me colocou, só para encerrar, a questão da eleição do Chega, etc., porque eu tenho só mais uma coisinha para complementar. Por favor. O que nós estamos vendo em Portugal, que é um partido majoritário ganhar a eleição, não conseguir ter ter maioria para formar o governo, precisar compor com outros partidos, mesmo já tendo anunciado que não comporia ou não vai compor o governo com o partido de extrema-direita, eu já vi esse filme. Esse filme passou na Alemanha, no Reichstag, nos anos 30. O Partido Nacional Socialista não tinha maioria, e era recusado por todos os outros partidos. e quem ganhou a eleição foi o Partido Cristão da Alemanha, e, por forças externas, esse partido foi convencido a compor com o Partido Nacional Socialista e o primeiro-ministro eleito foi quem a gente sabe que foi, foi Adolf Hitler. Não acredito que o Chega vai ter o primeiro-ministro, não acredito que a Aliança Democrática vá compor com o Chega, mas lembrando que tem eleição para o Parlamento Europeu a extrema-direita com as mesmas pautas agora no meio do ano e por volta de setembro ou outubro tem a discussão do orçamento em Portugal. Talvez aí a gente tenha a verdadeira prova dos nove da estabilidade ou não desse governo que vai ser montado agora com a Aliança Democrática e outros partidos. Bom, com relação ao Netanyahu a minha quinta série me leva a pensar quando eu vi a matéria a primeira vez que ele já está tão ciente de que assim que mesmo talvez antes de encerrar a ofensiva militar e o genocídio ele perca o emprego que ele talvez esteja pensando em montar uma agência de viagens. Mas quinta série à parte não é o momento da nossa quinta série aqui o Netanyahu é hoje talvez a principal a principal voz o principal expoente o principal garoto propaganda dos valores desse movimento global da extrema direita. E para a êxtase dos mais dos mais selvagens dessa extrema direita é o garoto propaganda que tem um genocídio em curso que está promovendo uma limpeza étnica. Agora a gente não pode descuidar desde a fala do presidente Lula na entrevista coletiva em Addis Abeba a pessoa que mais tem tentado se aproveitar e se apropriar desse momento político e capitalizar em cima desse momento político é o Benjamin Netanyahu é o governo de Israel como uma tentativa de coxina de fumaça para tentar equilibrar as coisas com a pressão interna da população e dos próprios partidos que compõem a sua base governamental em relação ao genocídio em Gaza. Agora por que ele escolheu? Ele não escolheu ele não convidou todos os governadores brasileiros ele convidou aqueles que tem potencialidade ainda que remota para serem escolhidos candidatos à presidência da república pelo campo da extrema direita o único que recusou até agora formalmente foi o Zema de Minas Gerais o Cláudio Castro parece que agora de manhã alegou que tem compromissos mas Caiado já tinha manifestado interesses ou já tinham assanhado opiniões públicas com a possibilidade dele aparecer numa disputa presidencial o Tarcísio depois do Carna Gado aqui na na Paulista ele foi abraçado e como se fosse simbolicamente recebendo a transmissão do bastão a passagem do bastão do Bolsonaro e o Bolsonaro convidado para efeitos de que é para bem e para o mal ele é ou a personificação desse movimento é um ex-presidente e que eu acredito que não vá para por conta de não ter aprovado a sua ausência a sua saída do país e também para que essa mesma negativa a gente não pode esquecer que no campo político de primeiro escalão não tem principiantes podem ter uns idiotas mas principiantes os que movem os cordéis das marionetes não são idiotas não são principiantes não são bestas tá óbvio o que a negativa uma eventual negativa de autorização de viagem do ministro Alexandre de Moraes vai colocar vai colocar fogo nas redes e nas mídias sociais bolsonaristas e da extrema da extrema direita né como ah o prisioneiro político etc toda essa essa alegoria fantasmagórica que eles usam tá mas me parece uma provocação ao atual governo como foi a reunião do embaixador de Israel antes mesmo do ataque a humilhação pela qual o embaixador brasileiro a reunião do embaixador de Israel no Brasil com o próprio Bolsonaro a humilhação pela qual o embaixador brasileiro foi submetido pelo governo de Benjamin Netanyahu e agora mais uma provocação né e ou seja eu não tenho informação não tenho notícia de que o Netanyahu tivesse convidado outros em outros momentos deste seu governo outros expoentes ou membros da raia miúda né porque tudo bem é o governador do estado mais rico do país sim é o governador de um estado agrícola que importa a tecnologia de Israel há muitos anos são exponentes políticos que podem ter candidaturas viáveis à presidência da república sim mas no nível de chefes de estado você não lida né o Lula ou qualquer outro presidente não vai manter relações políticas amistosas com o governador do Texas por exemplo ou com o governador de Nova York ou da Califórnia que é progressista por quê? porque as relações entre países não descem aos níveis de entes federativos eles são tratados em nível federal eu preciso dizer o seguinte ficou caracterizada esse convite esdrúxulo no meio de um de um genocídio que ele pratica ele não tem mais nada para se preocupar ele não tem mais nada para fazer convidar governador no Brasil meu Deus do céu quer dizer está feio ficou feio por Netanyahu de uma certa maneira agora o que me impressiona é que o governo brasileiro realmente baixou completamente a poeira desse negócio o Lula não está nem mencionando mais Netanyahu seja lá o que for é claro que ele menciona a Gaza e o genocídio ali aliás nós vimos no Oscar na entrega do Oscar o vencedor do prêmio de melhor filme estrangeiro fazer a mesma comparação inclusive mais mais grave ainda que a do Lula que a do Lula no palco do Oscar comparando o Holocausto ao que está acontecendo em Gaza e não repercutiu no Brasil os indignados brasileiros acho que não assistiram ou não se interessam para o cinema ou não assistiram o Oscar eu soube que a tradutora simultânea do Oscar ela 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 omitiu traduziu errado a fala do do cinema isso é muito grave isso é muito grave é mole isso é muito grave porque isso 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 viola inclusive princípios e preceitos que regem essa concessão pública chamada televisão pois é não foi não foi TV aberta foi TV a cabo mas de qualquer maneira anyway se aplicam as mesmas regras agora o que você acha da queda de temperatura que o governo brasileiro fez pelo menos uma coisa certa o governo brasileiro fez nesses últimos tempos é eu acho que eu acho que as explicações certas foram dadas as atitudes certas foram tomadas e inclusive com relação a a a baixa de ferrura desse tema porque é óbvio que a extrema direita né e a mídia corporativa vem tentando desde por outro ainda resgata esse fato né eu já vi analistas hoje justificando a queda né a diminuição muito bem analisada inclusive essa pesquisa pela pela Maíra justificando né já vi editoriais justificando a queda né da aprovação do Lula exclusivamente no fato dessa como eles dizem dessa dessa confusão dessa treta né desnecessária com com Israel eu acho que está correto porque isso seria só retroalimentar aqui dentro como aqui dentro foi talvez a única e principal repercussão à exceção de Israel né aqui repercutiu muito mais do que em outros países inclusive em países abertamente aliados do governo Netanyahu né não deram a menor palha pra esse fato eu achei acertada essa baixa de fervura com a manutenção da crítica e da 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 acusação do genocídio da limpeza ética dos crimes de guerra que estão em curso até hoje infelizmente de uma certa maneira devolvendo também Israel a aspas insignificância né quer dizer que as pessoas acham que Israel é é dono do planeta né às vezes não é tão não é e olha e nem mesmo nem mesmo o irmão fortão musculoso sarado bombado que garantia né que sempre garantiu nem esse irmão tá querendo bancar mais nem esse irmão tá querendo bancar mais entendeu os Estados Unidos olha a Guta desculpa só um detalhe até pra não perder isso nove senadores estadunidenses um independente e oito democratas mandaram uma carta esta semana ontem ao presidente Biden alertando que a manutenção do envio de armamentos a Israel viola a legislação americana né inclusive a lei sobre auxílio estrangeiro que expressamente fala que os Estados Unidos estão proibidos de enviar ajuda militar em termos de equipamento ou de dinheiro pra países que bloqueiam ajuda humanitária tá então pode ser um processo aí se formando e já recebendo aqui o nosso querido Paulo Amarante que tá fazendo altas altas tramas aqui com o João Amorim aqui na minhas costas vamos lá a gente vai junto vem também o Pedro vem pra São Paulo também agora colocando já o Paulo aqui na roda porque daqui a pouco ele vai ficar aqui exclusivamente com a gente seja bem-vindo Paulo Amarante tudo bom com você querido tá aí ele vai ligar Oi Gustavo ligando o som João Gustavo tudo bem bom dia Paulo bom dia bom dia boa tarde já boa tarde boa tarde é que ninguém almoçou ainda então é bom dia olha só deixa eu trazer dois comentários da Guta um comentário da Guta conte querido hoje está demais virei fã do Amorim Amorim realmente é a figura já tem aqui a galera que segue o Amorim como é que está seu Twitter suas redes sociais Amorim tem que dar aqui pro pessoal pro pessoal te seguir querido tá eu vou depois a gente vai divulgar aqui vou mandar pra você Bob Sobreira Israel decidiu o Brasil é a nova terra prometida Amorim acho que por hoje a gente traçou esses temas eu vou seguir com o Paulo Amarante aqui obrigado sempre muito bom te ouvir a gente vê aqui o carinho que o público tem com você e é sempre um privilégio te ouvir aqui realmente boa aula você vai dar aula agora vou dar aula daqui a pouquinho estou zarpando vou pegar a estrada de tijolos amarelos e estou zarpando para o campus onde eu dou aula tá obrigado 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 Conde boa continuidade um abraço Paulo até sexta até sexta no Sesc vou te encontrar lá vou te encontrar lá um beijo até terça que vem obrigado obrigado obrigado